Hoje, de acordo com os procedimentos indicados na literatura médica, estamos executando Sri Vyasa Vapuja. Nessa manhã, executamos Pancha Vapuja. E mais do que isso, a adoração de Krishna Pancha, a adoração de Sri Sri Raya e Krishna, Guru e Goura Gadadha. Chilabakta e Sidonça Sarasmas tem que os homens pra lupar, ensinam essa adoração ao Guru para um caráter, que é feito desde tempo de memoriais. Pujha para Sri Kuma. Once, Chilabakta Maha Kuma, dancing and singing, within all his low states, in the house of Sri Vapuja. When Damus and Kirtan was finished, when Sri Vapuja came tos, tomorrow in Pera Sattuja, I have in my house, Javyasutra, Tangon, Gua, Pan, Javyupavi, and all other things. Certa vez, Sri Sri Vapuja estava dançando e cantando com muito entusiasmo na casa de Sri Vassatakura e seus associados. Então, quando o Kirtan acabou, Sri Vassatakura disse, amanhã vai vir essa puja. Eu tenho em minha casa o cordão sagrado e todos os ingredientes necessários para essa adoração. mas, não sei o que eu conheço, mas não sei o que eu conheço da puja, então, eu vou arrumar isso amanhã. Let's say, all the bodies, they came to Srivastankara, and Srivastankara told Nityananda Prabhu, So, you are superior. You are so good that Puja. Again. Mahaprabhu is also coming. Some late it will be. So you should be here. So, as he still didn't have everything in his house to accept Vyasa Puja, on the other day, on the day of Vyasa Puja, So, all the devotees gathered in the house of Srivastankara. Srivastankara said, Nityananda, you are superior. You must be sure to send Vyasa Puja. Because Mahaprabhu is a little bit tired. He didn't have arrived. Nityananda Prabhu was whom, whom, my yeses, but not doing anything. Avtasartha, Shaitanya Mahaprabhu came, and Nityananda Prabhu, Srivastankara told that he is not doing Vyasa Puja. Then, Nityananda Prabhu, as once, gave the garlic and tilled up the head of Chaitanya Mahaprabhu. What is perfect? Perfect is the Krishnai Javad-kuri. From Krishna, Paramha. Paramha to Devasri Nara. Nara to Vyasa. Vyasa to Harupendra, Arbhasa, An Asian Life. All our Guru Paramparas are coming. So the worship of Chaitanya Mahaprabhu or Krishna, not different, will be done. Then all Vyasa, all worship will be done. Mally by doing Puja of Chaitanya Mahaprabhu or Krishna. Chaitanya Mahaprabhu not different from Radha Krishna to Vyasa. Chaitanya Mahaprabhu. So, what we will do, what we will achieve from Pryasa Prutya? Pure Krishna Bhakti. Pure Krishna Bhakti means Prema Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu. So, I pray Krishna, Acharya Tanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. So, this would be merciful and strength. Pure Krishna Bhakti in your heart. And you should be healthy and peaceful and transcendental. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. que a Nanda não está executando a criação pública. Imediatamente ele pegou a guirlanda e a rila colocou-o em sítio em Tanya Mahaprabhu. E como é o significado deste passatempo? Krishna é de Alhara Guru. Na verdade, essa linhagem circular vem de Krishna, depois de Narabhama, Narada, Vyasa, Maghubacharya e assim sucessivamente. E todos os nossos acharas são provenientes dessa linhagem. É preciso lembrar que a adoração a Mahaprabhu não é diferente de Krishna. Simplesmente por se adorar a Sri Chaitanya Mahaprabhu, tudo é obtido. Porque Mahaprabhu não é diferente de Sri Chaitanya Mahaprabhu e Krishna combinados. Então, quando fazemos o Sri Vyasa Pudya, o que obtemos dessa execução de adoração? Obtemos Krishna Bhakti. E Krishna Bhakti significa Prema Bhakti. Eu oro para Sri Krishna e Sri Chaitanya Mahaprabhu para que eles sejam misericordiosos e inspirem a aparição de Prema Bhakti pura em seus corações. Assim, vocês serão realmente felizes neste mundo material. Bhakti pura em seus corações. Aplausos. 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 Aplausos.